O cachorrinho mais bonito O que tem aqui? Vamos ver Fox Paulistinha Fox Paulistinha, quanto é que tá? 600 reais Olha lá Olha ali Isso é de caça, é bígola Isso é bígola, olha aqui 1.200 1.200 O Paulistinha, dois machos, duas fêmeas É um casal, o beagle também é casal? O beagle é casal também Labrador, casal também 600 é cada um Não é o preço do casal não Senão o povo vem animado Aqui e engana Todos são beagle O beagle é um cachorro Que na natureza ele caçava Coelho, paca Hoje ninguém pode caçar mais Mas ele dá sinal Quando vem o bicho ele dá sinal Vamos lá, depois a gente vê se tem mais algum por aqui Tem um dormindo ali que enfiou a cabeça na grade Tem um cochilando aqui Ele tá querendo escapar da pessoal Rapaz, moço É moço ou rapaz? É um rapaz É um mocinho aqui, bonitinho Você é bonitinho, tá vendo? Eu sou um American Bullying Eu sofro bullying Não é de bullying não, pessoal É bullying não É bullying Quanto é que tá? É, mas hoje em dia tudo é flex Hoje em dia tudo pode, meu filho Nada pode, depende Depende do lado que você tá Quanto é que tá? Mil reais? Machinho, mil reais pra vender rápido E ele tá lutando aí Ele vai se libertar Ele vai arrebentar a corda Vai pular, hein? Não gostou da corda Tá vendo? É, combina com a blusa dela Telefone de contato 998980108 Fala com quem? Com o Eduardo Fala com o Eduardo Ele tá querendo ir pra casa dela Tá vendo? Eu quando era criança Eu montava cavalo nos cachorros lá de casa Tinha fila Tinha tudo lá Aqui que coisa linda É menino ou menina? Menina Menina Que raça que é? Lhasa Lhasa Eu sei que a diferença da lhasa pro outro é o nariz Que um é mais curto e o mais comprido, né? E o olho, né? O olho é esbugalhado do olho Como é que tá o preço? Mil reais Mil reais Telefone de contato? 98861-8795 Fala com quem? Adriana Fala com a Adriana Fala que viu na DocTV e pede desconto É, às vezes não vende aqui e o pessoal liga Acontece Olha só aqui, ó Isso é um schnauzer? Não É o Yorkshire Como é que tá o preço do Yorkshire? É machinho? Mil e cem, machinho Aquele lá que tá no coelho É um shih tzu Tá vendo? Ah lá, o shih tzu, gente Tem os olhos mais esbugalhados, tá vendo? Eu mostrei um liasa lá O olho do shih tzu parece que é mais pra fora E o focinho mais curto, né? Tá vendo? O focinho dele é mais coladinho na cabeça Eu confundo direto É casal aí, é macho ou fêmea? Um casal Quanto é que tá? Mil e duzentos o casal ou cada um? Cada um Telefone de contato? Peraí, tem que falar perto Senão o pessoal não escuta O microfone tá aqui Oito, meia, trinta e dois, nove e oito, oito e quatro Fala com o Isabel Fale com o Isabel Rottweiler, é seu? Nossa Macho ou fêmea? Um casal Um casal de Rottweiler Você que tem uma propriedade aí Tá querendo tomar conta da casa aí Bonitão Tamanho bom Esperto Já tá todo mundo me olhando aqui, ó Três meses Três meses de idade Quanto é que tá? Mil reais Mil reais cada um Tanto macho quanto fêmea Isso Telefone de contato 99490-4666 Fala com quem? Reginaldo Fala com Reginaldo Já vendi um pelo seu canal São cãos dóceis Bom pra ter em casa E bom de guarda, hein? Ai, um pequenininho aqui Pô, você tem olho azul ou cinza? Eu não sei É verde É uma cor assim, meio de burro quando foge É macho ou fêmea? Fêmea Duas fêmeas? Duas Como é que tá o preço? São irmãs Duas mil Qual é a raça? American bully American bully também Tá bom pra casar com aquele lá E se casar uma dessa cor com aquele marronzinho Vai nascer malhado ou não sabe dizer? Não, não dá pra... É mistério? É mistério Não mantém o padrão? Você já viu essa raça malhada? Não Eu acho que esse padrão de risco e de marca no peito Isso é uma coisa que mantém geneticamente Uhum Mesmo trocando Desde que os pais sejam, né? Pode ser que o marrom com o creme nasça assim, ó Mas, né? Ela malhada com isso como trilax Telefone de contato É 8370-8141 Fala com quem? Com o Lauro Bento ou Júnior Fala com o Lauro Tá lá, seu marido tá lá, ó A pessoa compra o macho lá e compra a fêmea com ele aqui Pronto, combina E aqui tem o macaco Quer comprar o macaco? Tem aqui Ah não, é macaco não É cachorro O macaco é o brinquedo Olha só Esse deitado aqui E quem tá cheirando ali É que raça Golden Retriever Luluda Pomerânia Luluda Pomerânia Chihuahua E o Golden Retriever aqui Vamos lá Pela Luluda Pomerânia É macho ou fêmea? Macho Quanto é que tá? Três Três mil Golden Retriever Três mil É macho? Macho Fêmea Fêmea Três mil Chihuahua Três Três mil Macho? Macho Macho também E aqui é machinho Já tô vendo o documento ali Três mil também? Três mil também Esse que tá na mão é três mil? Três mil também Telefone de contato pro pessoal Como vai? Você compra o senhor, viu? Obrigado Macho ou fêmea? Machinho Três mil também Telefone de contato Não, esse daqui já que você comprou Ela que comprou a minha filha Ah, sim É dessa moça Mas o telefone de contato dela, então Você já tá Parabéns, lindo Foi a melhor escolha Se eu fosse levar também de todos ali Eu levava esse Telefone de contato pra você 971 244 26 Fala com quem? Mestre Mestre Já tem nome? Ainda não Ainda não Então gente, é um encanto Tem cachorrinhos que você vai ver Que são raça pura De boa qualidade De criador Bem tratado E você vai encontrar também Várias feiras Viralata Mestiço Cachorro doente Então é importante você saber Na hora de escolher Pra escolher o melhor Pra você E se você puder Também adote um cachorrinho Né? Tem muitos lugares aí Das pessoas às vezes Pegam um animalzinho Enjoa Não cuida direito Maltrata Às vezes o dono morre Não tem com quem ficar Quantas pessoas às vezes Sai pra trabalhar Deixa o cachorro trancado Dentro de casa E o cachorro fica estressado Destrói tudo dentro de casa Porque não recebe atenção Melhor entregar pra uma família Que vai dar atenção Não é mesmo? A gente tem que respeitar a vida Respeitar os animais E respeitar a natureza Um grande abraço pra vocês Amor aos animais Obrigado por compartilhar Nossos vídeos Obrigado por mandar Pros seus amigos É assim que a gente Chega mais longe E a ideia do DOC TV É desenvolver respeito Pela natureza